Fala galera, bem vindos ao canal Level One Hoje vamos testar aqui o Minecraft do PS2 O TiraCraft, tá aqui no meu OPL, direto no meu Playstation 2 aqui Ele vem aqui nos aplicativos instalado, eu baixei, instalei Eu peguei o download, até pessoal, pra quem quiser pegar o download desse TiraCraft E saber como é que instala, vocês pegam no link lá que tem no Hard Level Que eu peguei, que eu sigo ele também, tá? Daí como eu instalei aqui no meu Playstation, vamos ver como é que funciona aqui Eu já tenho um pouco do mapa já, já dei explorando aqui e tô criando uma casinha ali Eu vou abrir aqui o meu TiraCraft Eu tô filmando direto a TV aqui E vamos ver como é que vai se portar Ó, Playstation 2, edição, alfa Vou dar um Play Game aqui, ó E tem ele Criar e tem o Load Que é pra te carregar o que tu já criou, tá? É só apertar R1 aqui, ó, aparecem as opções Ó, Criar Qual o mundo que vocês querem clicar Né, Velocidade aqui, ó E Criar um novo mundo Eu vou voltar lá no Load Por causa que eu já criei um Eu vou continuar só pra testar Pra mostrar pra vocês como é que funciona Ó, já criei, ó, tipo uma espada aqui, ó É uma enfeite aqui Isso aqui não veio, né Nesse mundo aqui Fui eu que criei Vou dar dois cliques no X aqui E não cai no chão E aqui é a casa que eu tô criando Esse meu controle não tá muito bom Aqui é a casa que eu tô criando Deixa eu dar dois cliques aqui Olha, agora tô no Alto aqui A casa que eu tô criando Tá, um aqui no Mundo aqui, ó Eu tô no Criativo Então Ele vai abrindo aqui A tela Vamos voltar onde é que eu tô perto da minha casa Tá, eu vou continuar construindo aqui Pra vocês verem Pra construir aqui, pessoal Deixa eu entrar aqui dentro da minha casa Pra construir aqui Nós vamos fazer o seguinte Esse meu controle não tá bom Aí, agora parou Quieto Aqueles quadradinhos iniciais que tem ali embaixo A gente vai pegar o direcional Do controle do Playstation E apertar pra baixo, ó Ó, o primeiro quadrinho já montou ali, ó Eu posso ir apertando Vai mudando ali Qual forma de peça que vocês querem, ó Tá, eu vou escolher uma aqui Vou apertar o R1 E vou pra outra peça, ó Vou pegar uma diferente Ó, pulo R1 E vou mudando aqui, ó Ah, eu quero de ouro, ó Ah, eu quero essa Tá, pulo R1 Vou pra próxima aqui Aí eu preciso Eu quero O de madeira aqui Que é o tijolinho Que é o tijolinho É o tijolinho Esse daqui Amarelinho Que é o que eu tô construindo as paredes Vou deixar aqui Vou apertar o R1 Vamos achar o outro aqui Pra construir depois o telhado Vou pegar um bem de madeira Deixa eu achar onde é que está Esse é areia E esse é madeira Esse aqui é a mesma madeira Que tá no chão Tá Vou apertar o R1 de novo Se eu quiser voltar É só apertar o R2 R1 e R2 Seus uns perigo Pro lado direito e pro lado esquerdo Areia Tem que pegar o bloco de vidro também Pra criar janelas R1 Vamos ver Esse daqui eu não tinha Vamos pegar também Esse daqui é o mesmo que eu já tenho Esse daqui eu não tinha Vou pegar Esse daqui eu acho que é areia Não, não vou pegar areia Tijolo Concreto Esse daqui eu vou pegar Beleza Tô com todos Agora é só vim aqui no direcional R1 e R2 E escolher qual que eu vou fazer Eu vou continuar a parede aqui Que eu não terminei Então vou deixar nesse aqui Dá dois cliques no X aqui pra eu voar Pra eu poder enxergar melhor Pra eu poder direcionar aqui Onde é que eu vou Colocar as peças Se o meu controle deixar Se o meu controle deixar Pra criar a peça É só apertar no gatilho No R2 Desculpa que eu tô meio lento Pessoal Por causa que Além do meu controle Tá ruim Eu não tenho prática No Minecraft também Mas tá indo Mas como é novidade No Play 2 Beleza Construí um tijolo Que não queria O L2 Vocês só seguram ele Ele destrói Só que dá pra não destruir O restante da casa Destrói só a peça Que vocês querem Então R1 O R O R2 Constrói E o L2 Destrói Aqui eu vou fazer Mais uma janela Pra ficar bem iluminada A casa Deixa eu subir mais um Uma peça aqui Aí Deixa eu ver se a janela é igual Tá Fechou Vamos mudar de pecinha Aqui Vou usar então O R1 Pra ir na peça De vidro Pra poder colocar Peça de vidro Aqui Eu pra mim Que quase nunca joguei Pessoal É É bem estranho É bem difícil Pra mim Mas tá indo Vamos ver Vamos ver Ficou uma janela ali Uma janela aqui Uma janela ali Tá bom Tá bom de janela Vamos começar a construir O telhado aqui Vamos subir mais um pouquinho Vamos fazer uma fileira Pra fora Pra fora aqui Já do telhado O telhado Vou fazer com essa coisa Da madeira aqui O mesmo Que eu fiz O meu piso Lá da casa Esse Minecraft O pessoal É alfa Então ele tá em desenvolvimento Ainda Então a gente Eu tô testando Assim que tiver Mais atualização Dele Daí eu vou Pegando Vou instalando Aqui E vou mostrando Pra vocês Aos poucos A gente vai pegando A manha aqui De construir Eu vou ter que Estruir Essa folha Aqui Pra poder Construir Aqui A telha Da casa Vou dar Um pouco Arfe Vou dar Até Embaixo Aqui Lembrando Eu tô podando Com L2 Aqui Pra não Ficar Extenso O vídeo Pessoal Eu vou tentar Fazer só a primeira Parte do telhado Nesse primeiro Vídeo E daí No segundo Vídeo A gente Continua Finalizando A decisão Da casa Mas o legal Pessoal Que agora Nós temos O Minecraft Pra poder rodar Vamos fazer Essa primeira Fileira Da casa Pra rodar No Play 2 Quando A pessoa Imaginar Que existia Minecraft No Play 2 Bom Criei uma Pra mais Apaguei Tô fazendo A parte De cima Da casa Vamos subir Aqui um pouco Mais A frente Dela Vou deixar Pronta Deixa eu ver Aqui vai mais Um degrau Vou fazer O degrau Do telhado Manda uma olhadinha De longe É Tá ficando Legal Vai ficar Legal Pessoal Finalizando Aqui Esse primeiro Vídeo Segundo Vídeo A gente Continua Atualizando A casa Aqui E vamos Construindo E vamos Aprendendo Junto Falou Valeu Quem gostou Do vídeo Dá aquele Like Quem quiser Mais vídeos Sobre esse Conteúdo Aqui Assina O canal Lá Para nós Deixa Escrito E Fui Valeu